E aí gente, tudo bom? Eu não lembro se quando eu fiz o vídeo, que eu não gravei pra vocês o vídeo, eu abri na caixinha da Makebox Eu falei sobre que eu queria fazer o tutorial, ou que eu ainda iria fazer o tutorial com os produtinhos da caixa Mas enfim, eu já estava com isso em mente, não lembro se eu falei, se eu não falei Mas aqui estou eu pra fazer o tal do tutorial Tesouro do Mar Escolhi um dos produtos da caixa pra dar nome ao nosso tutorial Eu achei que o Tesouro do Mar era o nome Arboni e joguei aí pra vocês Antes de assistir o vídeo, não esquece de dar meu like logo que aí você já fica livre, entendeu? Pra você viver a sua vida e assistir o seu vídeo com muito amor no coração Se você é novo por aqui e nunca me viu na sua vida, se inscreve logo aqui pra gente ficar amigo Pra gente se colocar assim, um na vida do outro pra sempre, entendeu? Então é isso, agora vem pro vídeo E aí, meu povo, vamos começar? Esse aqui, como eu estou fazendo esse tutorial para testar os produtos de... Da Makebox de... De que? De agosto, de Paz pra Feminicis Eu também estou testando o pó dela Por isso que eu fiz essa cama aqui, porque ele é... Ao mesmo tempo que ele é muito grosso, ele é muito fino Muito doido isso Tá? Tá bom Vamos começar esse tutorial Esse tutorial é tipo aquela coisa assim, fique linda em 5 minutos, entendeu? Juro Eu vou começar com a minha paletinha da CD, da Catherine Hill, que já está quebrando Esse aqui meio... Cadê? Esse aqui já foi embora, ó Quebrou mesmo, não tem nada aqui dentro Vamos usar esse marronzinho E no final da maquiagem a gente vai usar o preto, já Pra não precisar ficar mostrando toda hora pra vocês, tá? O que eu vou fazer? Eu já preparei aqui a minha pálpebra, já deixei ela selada pra receber a maquiagem Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o marrom que eu mostrei pra vocês E vamos começar a fazer tipo um... uma estrutura de pálpebra luz Ou seja, a gente vai fazendo um arco Marcando o côncavo com um arco Você começa aos pouquinhos com o marrom Eu faço sempre assim Eu marco ele num canto E marco ele no outro E aí eu venho trazendo de um pro outro Essa é a estrutura de uma pálpebra pra luz O Gabi tá aqui atrás dormindo E aí eu vou começando a esfumar esses cantos Pra esse finzinho aqui ficar mais esfumado Pronto, feito isso eu vou fazer o seguinte Ah, eu vou usar outra sombra que eu esqueci E eu não avisei vocês Que é esse... Uai, esse segundo dourado aqui, ó Ui, ui, ui Tá? Eu vou usar ele aqui agora no centro da pálpebra Só pra ficar de base aqui Pra gente não colocar o glitter em cima de nada Então, ó Só aqui no meio Só mesmo pra não dizer que não tem nada, entendeu? Pronto Feito isso, o que eu vou fazer agora? Já tá no fim, tá? Vou pegar um fixador de glitter O meu todo mundo já está cansado de saber Que eu dá quando tem um grama Que eu só vou comprar outro quando esse acabar Porque dinheiro não é capim Entendeu? Eu vou pegar bastante Pressionar aqui em toda a pálpebra Principalmente no meio Agora vamos para ele, gente Esse glitter De pausa por feministas É um absurdo Vou mostrar eles no zoom Que é sempre legal mostrar no zoom, né? Mas eu não vou virar Que dessa vez não vai cair Olha isso, gente Eita porra Olha que coisa linda isso Esse aqui é o tesouro do mar Tá? É o que veio na caixinha Mas dá para comprar pelo site Se você quiser Deixar mais aproximado, né? Eu vou colocar ele com o dedo mesmo E eu faço o seguinte O primeiro toque do glitter no seu olho Vai ser onde mais vai ter Concentração do produto Então onde eu quero concentração É bem no meio Então meu primeiro toque Vai ser sempre no meio E com o resto Eu vou trazendo ele para as laterais Só com a sujeira, ó A gente faz a voltinha, tá? Para ficar aquele glitter assim sumindo Gente Basicamente aquilo, hein? Acabou Agora vamos só vir com o preto Aqui nesse cantinho, ó Bem aqui Depositei ele aqui Vou voltar com o pincel do marrom Pegar marrom E trabalhar esse preto com o marrom E não com ele sozinho Porque para esfumar é bem mais fácil assim Tá? Feito isso Eu vou aqui para a parte de baixo dos olhos Antes de ir para os cílios Então, ó Lápis de olho dentro Da linha d'água E Aqui, ó E na parte de fora também Agora eu vou voltar para a sombra marrom Que eu usei lá no côncavo E vou selar esse lápis aqui, ó Com ela Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar de novo O fixador O fixador Gabi, fica quieta O fixador O fixador Cadê o pincel que eu peguei? O fixador Já não está aqui Vou pegar aqui o fixador Carimbar ele aqui Todo em cima Dessa linha preta Que a gente fez Porque para não dizer Que tem pouco glitter, né? A gente quer muito E vou pegar o glitter de novo O tesouro do mar novamente E tacar ele aqui embaixo É muito lindo Agora com o pincel fofo Eu simplesmente vou Ó Barrei Tá bom? Agora o que eu vou fazer? Agora a gente vai colocar cílio Ó Vamos botar rímel Em cima E embaixo Agora eu vou ali colar o cílio E volto para a gente terminar essa maquiagem Pronto, já voltei aqui com a cara de Anitta Nenó? Nenó? Vamos fazer o seguinte agora O olho já está pronto O olho é basicamente isso Vou fazer o contorno Com aquele duozinho Da Contém o Grama Mas está tudo lá no blog Estou marcando aqui primeiro Eu como sempre enfiando Troço de De Como é que é o nome disso? De pincel no olho Para ficar vermelho aqui Sempre faço isso Acho que meu olho já está calejado De blush Na verdade eu vou escolher um bronzer Esse aqui é o da H&M Ele tem uns brilhinhos Mas ele é mais marronzinho De iluminador Eu vou testar um aqui Que eu estou com medo Que só Jesus Na minha causa Entendeu? Porque como esse tesouro do mar É meio douradinho Velho Eu estou com um iluminador aqui Dourado valendo Mas eu estou com medo Porque olha como ele é Dourado mesmo Entendeu? Reza aí por mim, filha Podemos Lidar com ele, não podemos? Podemos, filha Podemos É como se fosse um iluminador É um iluminador Dourado Óbvio Fica uma coisa assim Meio solar Eu achei Interessante Esse aqui é o da Luizance Acho que é assim que fala Luizance Luminous Bronzer Só tem isso atrás Acho que esse é a cor dele Tá? Na boca O que eu fiz? Quer dizer O que eu vou fazer? Como na caixinha dela Veio dois batons Eu não quis escolher um E aí eu vou usar os dois Vou fazer um ombre lips Tá? Vou usar primeiro O Hermione Esse é o Hermione Ele é lindo Muito bonitinho E agora só no meio Eu vou colocar o Glinda 2 Vamos ver se faz efeito Que eu nem sei Nem testei Hum Ó Colocou E aí depois você pode vir batendo Gente A boca não faz assim? Puf! A boca faz assim Puf! Não faz? Faz, velho Faz! Olha! Pronto! E é assim que fica o tutorial Tesouro do Mar Eu espero muito, muito Que vocês tenham gostado Ficou a paletinha de cores Que eu amo Que eu volto e meia Apareço aqui com ela Aqui no canal E é isso Se você perdeu o vídeo Onde eu abro a caixinha Da Emekbox de agosto Eu vou colocar aqui em cima Deixa eu ver É aqui Acho que é aqui em cima Um link rápido Pra você acessar o vídeo E assistir Eu abrir a minha caixinha Da Emekbox Então vou Se quiser me seguir Em todas as redes sociais Estão todas aqui na tela Pra vocês acharem fácil E é isso Um beijo Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau Tchau